Fala pessoal, tudo bem? João Henrique novamente, direto da Dakota do Norte pra mostrar um pouco do dia a dia pra vocês tá ventando de novo aquele clima doido dezembro, tudo de camiseta curta que isso é uma coisa que não é de acreditar é inacreditável geralmente nessa época do ano a temperatura normal é de 10 a 15 graus negativo com dias mais frios em torno de 30 graus negativos com dias mais quentes em torno de zero mas infelizmente o clima é louco assim mesmo aqui e não tem muito o que fazer pessoal, hoje vai ser um dia de oficina dia de trocar óleo, revisar caminhão eu vou tirar a bomba hidráulica do meu caminhão, como eu disse já antes, esse caminhão trabalhava numa empresa petrolífera da cidade vizinha onde eles tinham uma carreta que fazia sucção de petróleo e transporte de petróleo, então não vai mais ser utilizada aquela bomba tinha um reservatório grande mangueira, bomba, sabe um peso assim ó um peso que a gente não precisa carregar o tempo todo pra cima e pra baixo então fiquem comigo aqui acompanha esse vídeo que vai ser mais um pouco de manutenção de caminhão e vamos ver as surpresas que o dia vai nos trazer ah, uma surpresinha aqui já problema de bateria carregador de bateria só falta extensão e colocar o carregador de bateria sinceramente eu não sei como uma bateria dura tanto tempo aqui no inverno quando fica um equipamento parado dois ou três meses com temperatura de 20 ou 30 graus negativas não tem como uma bateria pensa bem, pensa pela lógica não tem como uma bateria automotiva normal aguentar essa temperatura se você sai com o teu telefone fazendo uma filmagem ou com a câmera coisa assim nessa temperatura fora a bateria do teu telefone ela vai gastar cinco vezes mais rápido ela vai despejar despencar vai desaparecer e eu acredito que assim funciona da mesma forma com essas baterias automotivas que é que é feito com chumbo ainda e ácido método bem antigo mas é um problemão bateria aqui é um problema o dia que eu sair no pátio e que eu tentar fazer cinco equipamentos funcionar e os cinco funcionar com temperatura de menos cinco graus eu posso ir pra cidade jogar na Mega Senna que vai ser meu dia de sorte porque geralmente um deles vai negar fogo mas é assim mesmo e a gente já tá acostumado com isso já tá já é praticamente uma parte do corpo carregar uma uma extensão e um carregador de bateria por tudo e um Agora sim, olha o novo, vou de volta no lugar E pessoal, não sei se vocês viram Eu coloquei óleo com aquela bomba pneumática Então a gente não mede quantos litros vai Só mede pela vareta mesmo No caso, tendo a quantidade certa, não tem erro Agora eu vou tocar fogo no caminhão Para conferir a pressão do óleo Se a pressão do óleo está boa, então segue o baile Porque muitas vezes pode acontecer de o filtro de óleo ter vindo com algum problema O filtro está obstruído E não liberar a passagem de óleo para o motor Então você não vai ter pressão de óleo Vai acabar consequentemente fundindo o motor do caminhão bem rápido Então bora lá, vamos ver se o caminhão pega Então é esse ponteirinho que a gente quer ver trabalhando lá em torno de 40 PSI na lenta Uma outra informação interessante A bomba de óleo desses caminhões Ela é muito, muito forte Estou até com a estopa aqui na mão Ela é muito forte, muito potente Então no momento que você toca arranque A questão de 2 ou 3 segundos Já vai estar Ele já vai estar circulando óleo em todo o motor Inclusive já vai ter enchido o filtro Por isso eu não sei se deu para ver no vídeo No momento que eu toco arranque no caminhão Ele fica por 2 ou 3 segundos Ele fica sem pressão de óleo Porque é o tempo que demora para encher o filtro E passar através de todas as galerias do motor Outro fato interessante Quando você troca óleo Muitas vezes você só usa medida Por exemplo, o motor vai dizer Você precisa de 3 litros de óleo Ou 3,5 litros Ou 4 litros com filtro Depende do motor, depende do carro, depende do caminhão, a moto Então você pega aquela quantidade e você joga no motor Beleza Mas do jeito que eu coloco aqui Que eu não uso, eu nem olho a quantidade Eu só despejo dentro direto do baril Eu sempre olho na medida Entre o máximo e o mínimo E eu tento botar um quarto Um quarto da distância entre o máximo e o mínimo A mais do que o máximo Isso por quê? Porque no momento que eu tocar arranque no caminhão Ela vai encher o filtro de óleo E no momento que encher o filtro de óleo Ela vai baixar esse um quarto Tem motores que é um pouco mais, um pouco menos E obviamente não é Eu não estou colocando um quarto a mais da capacidade de óleo Vale a pena lembrar isso Porque senão no caso do motor grande Você colocaria 10 litros a mais de óleo no motor O que seria assim, óleo demais Ele ia começar a jogar óleo pelo descarga Ia passar, ia provavelmente dar problema com o anel Anel de vedação E essas coisas Porque você não quer ceder a quantidade de óleo Mas é interessante, pessoal Só algumas dicas Muita gente que trabalha com isso todos os dias Vai dar risada Mas tem muita gente que pode aprender, sabe? Quem não faz isso diariamente Quem não tem muita experiência Às vezes dicas simples podem te ajudar bastante Eu gosto de trocar óleo Quando o motor está um pouco aquecido Eu gosto de trocar óleo Quando o motor está em uma certa temperatura Está um pouco quente Obviamente não quente demais Mas daí você só tira o bujão fora Ele vai escorrer E é mais ou menos isso aí, pessoal Vocês viram essa água que eu coloquei? Essa água que eu coloquei naquele reservatório branco lá em cima? Então, isso é o limpador de para-brisa É a água do limpador de para-brisa Por que que utiliza essa água? Porque aqui como é muito frio no inverno Se você usar água normal A água da torneira vai congelar E vai quebrar aquele reservatório Então, eu utilizo essa água lá Essa lá é para 30 graus negativos Porque eu creio que se tiver mais frio do que isso A gente não vai trabalhar A gente vai tirar uns dias de folga daí A temperatura sim, ela chega abaixo disso Ela pode descer muito além disso E a sensação térmica muito mais Então, se o pessoal acha que é interessante Eu falar sobre o histórico da temperatura nos últimos anos Qual foi a mínima Qual foi o vento mais forte Porque aqui venta muito Mas é interessante Aqui bate temperaturas A nível da... A nível da... Da polo sul ou polo norte Então... É bem joia isso Se o pessoal quer, joga aí nos comentários E... Bora lá continuar mais um... Continuar mais um trabalho E como a gente nunca sabe O meu dia vai acabar Estava checando algumas coisas Nesse caminhão aqui E foi... Eu encontrei Anticongelante Ou água do radiador Dentro do combustível E agora O que que vamos fazer Não tenho nem ideia Mas o pessoal que trabalha com isso aí Dá alguma dica Porque pode ser que tenha Que tenha entrado água na linha de combustível Aqui assim no filtro tá limpo O combustível é claro Mas aqui assim tá vindo com anticongelante Aquilo líquido vermelho que tem lá em cima Pessoal que trabalha com isso aí Pode dar alguma dica aí Que provavelmente amanhã Vai ser desmontado esse caminhão E vai ser Pra... Pra checar o que que tá acontecendo nele Aqui pertinho Da onde é que eu moro Tem a... Passa... Passa o trilho do trem Esses aqui são os vagões granaleiros Tô com a GoPro na mão mesmo Mas só pra comentar um pouco Pra mostrar pra vocês Então é bem interessante Na verdade é um dos motivos Pelo que a cidade foi desenvolvida Que é pelo trem Então o trem foi utilizado Como uma maneira de desenvolver A parte oeste dos Estados Unidos E aí Tá curioso pra saber Por que, quando e onde Jogue aí nos comentários Que dependendo se Se tiver uma solicitação muito grande Pode ser o próximo vídeo E isso aí Posso... Posso vir a falar disso aí futuramente Tô aqui passando Nessas construções antigas Aqui era... Aqui era onde é que era feito O carregamento do trem antigamente Né? Antes eles construíam Aquela empresa nova Então isso aqui é... É construções muito, muito, muito antigas Tem coisas aqui que são remanescentes Dos... Dos anos 1900 Assim, ó Da parte inicial dos anos 1900 E é... São construções muito grandes mesmo É incrível de ver como as pessoas Construíam isso naquela época Sem... Sem tecnologia Sem nada Mas isso aí é só uma palhinha Porque é alguma coisa que pode vir Que pode vir por aí Pode ser um dos próximos vídeos Mas pessoal Hoje foi um dia Como eu sempre falo Os dias aqui são bem atípicos A ideia era só fazer uma troca de óleo Engraxar meu caminhão Subir no... Subir meu caminhão no elevador Pra... Pra dar uma conferida por baixo Ver manutenção Fazer uma manutenção preventiva Porém Eu acabei... Daí o meu caminhão no caso Ficou pronto Engratei de volta na carreta Que... Que tá carregada com canola A gente carregou com canola Essa semana Então... Eu engatei de volta ele Daí eu tirei o caminhão número 3 Pra frente E a ideia era também Dar um check-up desses aí E eu achei... Eu encontrei Líquido refrigerante Que no caso seria a água Do radiador O líquido que faz o arefecimento Do caminhão No combustível No filtro de combustível No filtro primário Então... Isso aí é... Complicado Complicado É um negócio que assim ó Eu fiquei bem assustado na hora E agora eu não sei muito O que que fazer Eu vou dar uma pesquisada aqui Eu tenho uns amigos Que trabalham com isso Eu vou falar com eles E com certeza Internet Mas... Pode ser complicado Pode ser... De alguma forma Pode estar misturando na... Pode estar misturando na... Na carcaça da bomba Porque ela é... Ela tem um... Na verdade não é que ela é... É pra resfriar ela Mas é pra aquecer a bomba de combustível Então como aqui no inverno é muito frio O líquido... O líquido do radiador Líquido de arefecimento Ele passa pela bomba de combustível Pra fazer o aquecimento da bomba Então eu não sei o que que vai ser isso aí Eu tô de certa forma preocupado Esse caminhão não pode trabalhar mais Agora até descobrir o que que tá acontecendo Porque ele vai começar a queimar Esse... Esse... Esse líquido de arefecimento E vai dar problema Pode dar problema em bico Pode dar problema em bomba Pode dar muita coisa Então complicado mesmo Mas amanhã é outro dia Amanhã é dia de trabalhar com isso aí Então se você quer saber O que que tá acontecendo no caminhão E como vai ser arrumado Fica de olho no meu canal Que a resposta vai vir aí Eu espero que seja algo simples E que consiga arrumar fácil Mas nunca se sabe Tudo pode ser uma surpresa Pessoal! Pra quem gostou desse vídeo aí Deixa um curtir aqui no vídeo Pra dar uma mãozinha pra nós Joga nos comentários também Joga nos comentários as dúvidas O que você gostou Ou que você não gostou Que eu tô aprendendo muito com vocês O pessoal tá me dando dicas aí De cada pouco De como eu posso melhorar Ou de coisas Principalmente coisas que as pessoas Querem saber Daqui dessa região Ou do meu trabalho Ou da minha vida Então joguem nos comentários Então joguem nos comentários Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Lá no meu Instagram Tá sempre rolando Umas fofoquinhas Do que que vai sair aqui no canal Um pouco antes Então Fica de olho aí Valeu pessoal Eu vejo vocês na próxima Valeu!